Salve, salve galera, meu nome é Julio, eu sou o instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sexta-feira, um dia bonito pra caramba e eu tô com uma moça muito doida aqui, que é a minha amiga Ana. Tudo bom? Conta aí, o que você veio aprontar aqui hoje? Pular de paraquedas, saltar de paraquedas. Não tinha nada melhor que você fazer hoje, podia ir pra praia, olha o sol que tá, podia estar no churrasco, na piscina. Depois, o que é melhor? Você está cá do avião? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí Eu vou pular mais mil vezes, é muito bom Muito, é muito, muito bom É muito, é maravilhoso É isso aí, bem-vindo à queda livre Obrigada Bem-vindo ao paraquedismo Bem-vindo à terra, né? Amei, mais uma vez É isso aí, ó, direto desse Céuzão Bonito pra caramba Queda livre Boituba Brasil Agora fala aí, quem te deu o presente? Meu marido, né? Ele tem que vir, tá intimado Tá desafiado É isso aí, ó, é o próximo É o próximo Bye-bye, tchau, tchau Tchau